Atenção, Cruzeiro, exerta a rede 6x1 para o top de 6 segundos. Apito, juiz. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Cruzeiro. Hernando. Dida. Sai jogando de forma errada, vacilou presente para o Dagoberto, cruzamento. Vacilo do Dida, o Dida é um goleiro canhoto, sobrou para a perna direita dele. Ou melhor, D'Alessandro, bateu para o gol. D'Alessandro dominou, bateu para o gol. Ainda D'Alessandro, pode até bater. Chultou a bomba no travessão, explodiu no travessão, Fábio, para frente. Uma pancada no travessão, D'Alessandro, tinha espaço para o chute. O Cruzeiro tenta dar uma resposta, é falta a favor do Cruzeiro. Que pancadaça! Para você curtir de novo, a bomba de D'Alessandro. Veja, a bola explodindo ali na furquilha. Do jeito que ele gosta, na entrada da área. Otávio, boa bola para o Diogo, olha o gol! 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 É do Internacional! Wellington! Wellington aparecendo como centroavante. Uma entrada oportunista no meio da zaga. Jogada bem trabalhada pela direita. Wellington coloca o Inter na frente. Um para o Internacional, zero para o Cruzeiro. Vamos ver se havia impedimento ou não. Não havia. Condição legal do Diogo. Ele empurra para o Wellington no meio da zaga. O Internacional sai na frente. Com pressa na entrada da pequena área. Dida mergulha. A bola está em jogo. Gol! É do Cruzeiro! Ricardo Goulart empata o jogo. Num lance difícil, num lance estranho. Ricardo Goulart. Tudo igual. O Cruzeiro empata. Veja aí. A bola subiu. Ricardo Goulart com a bola quase saindo. Cabeceou para o meio. Ela faz uma curva. Valdívia não conseguiu tirar. Ricardo Goulart. A bola não tinha saído. Numa cabeçada mágica. Ricardo Goulart empata a partir do Cruzeiro. Empata. A bola não tinha saído. Cruzeiro Egídio caprichou no cruzamento. A bola passou muito perto. Quase o segundo. Sorri Marcelo Moreno. Veja de novo o cruzamento na entrada da pequena área. O Dido olhou. Veja aí. Everton Ribeiro. O William. Lance arriscado. Ele errou. Deu um presente para o Wellington Paulista. Entrou na grande área. Perdeu o ângulo. Bateu para o gol. O D'Alessandro fica reclamando. Mas passar essa bola para o D'Alessandro seria complicadíssimo para o Wellington Paulista. Mas também tentar esse chute da forma que ele tentou também foi lamentável. Otávio chegou. Busca ângulo. Otávio bateu para o gol. Fábio faz a defesa. Fabrício é bom no jogo. O Aéreo tem cruzamento na entrada da pequena área. A cabeçada para fora. Para fora. Perde uma grande chance. O Internacional. O Juan vai voltando. Veja mais uma vez. Cabeçou livre na pequena área. E o Abel não acreditou. Cruzamento na direção do Wellington Paulista. D'Alessandro de primeira. Everton Ribeiro tem lançamento preciso para o William. Ficou na cara do gol. Ajeitou. Se posicionou. Bateu. Gol. É do Cruzeiro. William vira o jogo. William. O Cruzeiro faz 2 a 1. William. No contra-ataque que o Cruzeiro tanto queria. William comemora. Mais uma vez. Everton. Que lançamento, Fernandão. William. Cruzeiro 2 a 1. Bola para Marcelo Moreno. Juan dava condição. Moreno entrou na grande área. Ajeitou. Bateu para o Goldida. Marcelo Moreno. Gol. É do Cruzeiro. Marcelo Moreno. Ele acreditou. Insistiu. Moreno. 3 para o Cruzeiro. 1 para o Internacional. Marcelo Moreno definiu o jogo, Lédio Carmona. Definiu o jogo. Seu nono gol na temporada. É o artilheiro do Cruzeiro no ano. Agora, o Dida faz o milagre. Aí pede. Alguém me ajude, por favor. Quem chega no rebote. Marcelo Moreno. Não adiantou o esforço do Dida. Termina o jogo. Alguém. Alguém. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti